Você trabalhar com um lifting cost da PetroRio num campo maduro, no patamar abaixo de 10 dólares por barril, eu acho isso que é uma vitória muito grande da PetroRio. Bem-vindo de volta ao Radar Prio 3, criado para aproximar você, investidor, a maior empresa de óleo e gás do Brasil, a PetroRio. Hoje a gente vai falar do modelo de negócios. A gente trouxe aqui o Milton e o André para falar sobre o assunto. Milton, fala para a gente um pouco como você enxerga o nosso modelo de negócios. Claro, Zé. Bom, antes de falar do nosso modelo de negócios, a gente precisa entender o que é a PetroRio. A PetroRio é uma companhia produtora independente de petróleo e gás e ela atua especificamente no segmento de exploração e produção, o que significa que a gente produz petróleo e vende petróleo. A gente não atua, por exemplo, no segmento de cadeia de distribuição desse petróleo e nem no segmento do varejo, que são os postos de gasolina. Então a gente fica só no que o mercado chama de upstream. Dentro desse contexto, o nosso modelo de negócios, ele basicamente passa pela aquisição de campos maduros, e no momento em que a gente faz essas aquisições, a gente tem três pilares principais de estratégia. O primeiro pilar, ele é a racionalização de custos, que é onde a gente tenta obter, extrair sinergias, obter cortes de custos e sempre levando em consideração manter o mesmo padrão de segurança ou melhorar. O segundo pilar leva em consideração uma gestão meticulosa dos nossos reservatórios, dos reservatórios dos nossos campos, em que a gente tenta ao máximo manter a produção constante, aumentar eficiência operacional e assim por diante. E o terceiro pilar dessa nossa estratégia, ele leva em consideração aumentar o patamar de produção, através de diferentes iniciativas. Um exemplo delas seria fazer uma campanha de perfuração em poços adjacentes dos que a gente já produz. André, como a sua área se encaixa nesse pano de fundo que o Milton deu para a gente? Olha, a área de supply chains, ela vai terminar focando muito na redução de custos, principalmente analisando todas as sinergias que envolvem entre os ativos e analisando novos ativos que tenham um total entrosamento com a operação atual que nós temos no campo. Então, se você pegar, por exemplo, o campo de polvo, que eu acho que é uma referência mundial na parte de uma revitalização de um campo maduro, há mais de cinco anos atrás, quando a PetroRio adquiriu esse campo, ele operava com um custo anual em torno de 250 milhões de dólares. Hoje, nós operamos esse campo com um custo de 100 milhões de dólares, sabendo que nós estamos caminhando agora em 2021 para que esse custo atinja um patamar de 60 milhões de dólares, com total segurança, principalmente, e sendo muito mais eficiente do que éramos com 250 milhões de dólares. Então, a PetroRio, ela foca em ativos maduros, teoricamente, ativos que não tenham tanto interesse das médias de petróleo, porque elas não conseguem trabalhar com o nível de custos que nós podemos trabalhar e, consequentemente, não é interessante para elas a quantidade, o volume do reservatório desses campos. Então, o campo que produz 10 mil barris, ele pode ser extremamente rentável para uma empresa do porte da PetroRio e ele pode não ser rentável para uma grande média de petróleo. Nós adquirimos esse campo de polvo, ele produzia em torno de 9 mil barris nessa época. Então, não apenas a gente conseguiu reverter esse declínio, como aumentar a produção de polvo. Isso a gente conseguiu através de uma série de tecnologias para você aumentar a vida útil dos reservatórios, aumentar a produção, nós acessamos diversos outros reservatórios. O polvo tem uma sonda de perfuração própria da PetroRio. Então, isso faz com que a gente faça perfurações de forma muito mais barata que o mercado. Então, o nosso custo realmente de perfuração é extremamente baixo, o que faz com que a gente possa acessar reservatórios de forma muito ágil e eficiente e a gente consiga reverter toda essa esperada queda da produção. Entendi. E o que você diria que são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia para realizar essas reduções de custo? A gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com a parte da sinergia dos recursos que nós temos disponíveis. Se você pegar o exemplo de polvo com o campo de tubarão martelo, então, por exemplo, você tem hoje o campo de polvo, sendo extremamente didático, você tem polvo, ele contempla uma plataforma fixa, mais um navio, um FPSO, que no nosso caso ele é alugado de polvo, e nós temos três grandes embarcações de apoio que faz a logística desse campo, fora uma aeronave, um helicóptero que faz toda essa logística aérea. Tubarão martelo, que foi um campo que nós acabamos de adquirir, teoricamente ele possui um outro navio, que é um FPSO, possui também, operado pela antiga operadora, eles possuíam, na verdade, três embarcações próprias também, que operavam nesse campo, mas também uma outra aeronave que operava nesse campo. Então, quando a gente coloca tudo junto, a gente vai, o nosso projeto de interligação dos campos, visam, na verdade, você eliminar um desses navios, que significa, de cara, você tem realmente um ganho operacional gigantesco, superior a 4 milhões de dólares de mês, isso dá quase 50 milhões de dólares no ano. Das seis embarcações que você tinha, que davam suporte para esses ativos, hoje nós continuamos a ter três, ou seja, as mesmas três que atingiam o povo, hoje consegue atingir os dois ativos, e ao invés de termos duas aeronaves, nós temos uma mesma aeronave, que faz o atendimento da logística aérea dos dois campos. Então, como eu havia falado antes, você tem um campo que produzia praticamente 10 mil barris de petróleo há cinco anos atrás, com um custo de 250 milhões de dólares, e você tem hoje um campo que continua produzindo 10 mil barris de petróleo, com um custo de 100 milhões de dólares pré-Taibeck, e sendo que a tendência é que a gente tenha um campo que vai produzir 20 mil barris de petróleo, que seria 10 de polvo mais o 10 de tubarão martelo, com um custo anual de 60 milhões de dólares. Milton, como é que a área financeira se encaixa no desenvolvimento e na implementação de todas as suas medidas? Perfeito, Zé. Bom, o time financeiro é um time que dá suporte a toda essa estratégia de crescimento e a estratégia de restauração desses campos maduros, e são diferentes as iniciativas que o financeiro faz. Uma delas, que é muito importante, é através de como é que a gente organiza o financiamento dessas atividades, seja através de capital próprio, capital de terceiros, que seria endividamento. Então, dando um rápido exemplo aqui, no início desse ano de 2021, a gente elaborou, a gente fez o follow-on da companhia, que é uma oferta primária de ações, em que a gente levantou mais de 2 bilhões de reais, que são fundamentais para a gente pensar no crescimento tanto orgânico quanto inorgânico da companhia. Fora isso, a gente também pensa em iniciativas de financiamento para melhorar o perfil do financiamento da companhia e assim por diante. Dentre essas atividades e outras, a gente também destaca, por exemplo, a elaboração do ciclo orçamentário da companhia. A gente faz isso anualmente para justamente ter um controle muito rigoroso sobre os custos que a gente pensa que a gente vai executar naquele ano, a produção que a gente também espera ter naquele ano, o total de capex ou investimentos que a gente vai ter nesse ano e assim por diante. Fora isso, a gente tem toda a questão também de planejamento tributário, organização da tesouraria para fazer com que esses pagamentos a todos esses fornecedores e essas campanhas todas ocorram corretamente, sem atrasos. Então, são várias atividades e eu alenco essas como alguns exemplos. Obrigado, Milton. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, Zé. Eu que agradeço, Zé. Se você quiser saber mais do nosso modelo de negócios, é só acessar o site de Relações com Investidores. Lá, você encontra as últimas notícias sobre a PetroRio no mercado de óleo e gás. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho